Mais de 23 milhões de reais vão ser repassados para promover a saúde de crianças em situação de pobreza. Segundo o Ministério da Saúde, prefeitos e governadores devem priorizar medidas de prevenção à obesidade e à desnutrição infantil. 20% dos brasileiros estão acima do peso, segundo o IBGE, e quase 13% das crianças entre 5 e 9 anos têm obesidade. Por outro lado, a falta de calorias e nutrientes podem causar anemia, problema que prejudica principalmente os brasileirinhos mais pobres. Mais de 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de desnutrição crônica no mundo, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas de 2021. Aqui no Brasil, o número de óbitos infantis decorrentes da doença, que vinha caindo nas últimas décadas, voltou a crescer com a pandemia e a crise econômica. A plataforma DataSus registrou cerca de 3 mil mortes entre janeiro e setembro do ano passado. Para reverter esse cenário, o governo federal decidiu investir 23 milhões e 500 mil reais em ações preventivas. Os recursos serão enviados aos estados, municípios e distrito federal para reforçar o controle de casos de desnutrição e obesidade em crianças. É possível fazer um planejamento adequado de como que o recurso vai ser feito e, idealmente, esse planejamento também deve ser feito com áreas que conversem com alimentação e nutrição. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o recurso é usado anualmente na capacitação de nutricionistas. Uma possibilidade de orientar as políticas públicas municipais de alimentação e nutrição.